E aí, rapaziada que assistiu meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista Mano, hoje eu vim aqui pra trazer aquelas histórias que vocês se amarram Então, antes de tudo, como sempre, nada mudou Se inscreve no canal, deixa o like E, você que não sabe, o nosso canal agora tem uma loja E essa loja é a loja www.gomescosta.com Nessa loja você vai poder adquirir produtos como cadernos Até o momento, até o dia 15 de janeiro Onde estará acontecendo a pré-venda E quem comprar o caderno até o dia 15 de janeiro Vai concorrer a esse caderno totalmente grátis Então, o primeiro link da descrição é o link da loja Gomes Costa Sem mais enrolação, rapaziada, vem comigo Rapaziada, tava a gente, né, no quartel, pá Tinha missão lá na ilha de Marambaia, né A gente ia dar o nosso primeiro tiro de ponto 50, né A metralhadora ponto 50, calibre ponto 50 Beleza, entramos na viatura, todo mundo, pá E fomos até a praia, né, de Marambaia De viatura, pá Chegando lá na praia, tivemos as nossas instruções de ponto 50 Enquanto um pessoal atirava, o outro ficava uma distância, né Uma distância considerável da linha de tiro E a gente ficava lá embaixo de uma tenda Beleza Aí tá na hora do almoço, tinha o pessoal dando tiro A gente almoçando, comendo Abrimos uma marmita, amamos comendo Aí o recruta, maldito, né, do meu ano Chegou e falou assim Tinha o sargento lá trocando ideia com a gente Sargento muito maneiro, o sargento bem maneiro Era no 20, acabado de sair da ESA Tinha, acho que, se não me engano, 23 anos Ele é muito tranquilo Então tava trocando ideia com a gente Aí esse recruta ficou emocionado de trocar ideia com o sargento E quis aloprar O que ele me fala? Ah, brincadeira, o exército tá de sacanagem Ó a minha comida, veio com muita pouca farinha Mano, ele falou isso na frente de um sargento zoeiro Ó o sargento olhou Que isso, cara, que absurdo Pô, tá comendo até pouca farinha Sorte a sua É que a gente veio pra uma praia E aqui é cheio de farinha E olhou pra areia Daí tu já deve imaginar, né Ele chegou pro soldar, pro recruta Falou assim Vai lá, pega areia Duas colherzinhas aí de farinha aí, ó Essa farinha aí, essa farinha aí que você tá Pega duas colherzinhas e bota no teu prato A recruta riu, pá Aí ele olhou pro recruta Tô falando sério Pega aí, duas colherzinhas Tá reclamando que tá saindo farinha? Pega aí A consistência é a mesma É quase igual A recruta foi, pegou a farinha Botou na comida, pá Misturou, a recruta zoou também Ah, eu vou comer E comeu Comeu, é essa parada mesmo Pequeteu, é maluco Quis aloprar, o sargento aloprou também E ele comeu Aí, né Pá, depois disso Geraldo correndo Aloprando, pá Mano Rachamos nesse dia Aí a gente resolve, né Tá vendo uma Correria lá em cima O pessoal correndo Aconteceu Mano O cara Tava dando tanto tiro de ponto 50 Que pegou no mato seco Quando nisso que pegou no mato seco Subiu um incêndio Realmente foi um incêndio Mano De uma faísca De um tiro Vral, vral, vral Tiro pra cara Pum Pegou fogo lá Mano Começou a pegar fogo na praia Nos mato assim E foi Lambendo muito rápido Praia Todo mundo sabe Tava ventando de manhã E brrr Começou a lamber, mano Muito fogo Aí, cara Começamos a arrumar um jeito De apagar o fogo, né Porque Mais pra frente Tem casa A gente deixa o fogo ir Vai pegar numa casa Qualquer hora Aí, mano Começamos a correria Vamos apagar o fogo Vamos apagar o fogo E não tinha equipamento Pra apagar o fogo, né A gente não tava preparado pra isso Então Cara Sabe aqueles super cone Que vocês veem aí Em Em blitz E tal Aqueles cone grandão Mano Pegamos esses cone Vamos pra água Vou mostrar umas fotos Desse dia aí Vamos pra água Mano Enxamos esse super cone Vamos levando na mão Pá Botamos em cima de uma viatura Enxamos com a água da praia mesmo Botamos em cima de uma viatura Ó Vamos Pá E fomos até o lugar Jogamos água Jogamos Mano Pelo menos umas 15 Mas 13 14 E de volta Mano A gente jogando água E nada de apagar Mano Não apagamos E foi pegando Foi lambendo Aí, né Ligamos o bombeiro Que é os caras Que fazem esse serviço Porém A gente saiu de lá Antes dos bombeiros Chegarem Porque Tinha tempo Determinado E previsto Porém Os bombeiros Manteve contato Com os bombeiros Os bombeiros Falaram que Apagaram o fogo Então Nesse dia Vai ficar pra história Por causa Desses dois acontecimentos Então é isso rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Como sempre PQD Brabo Lançou o vídeo Você já chega como Bolado No like E é isso rapaziada Tamo junto Canal do PQD E aí E aí